Oi pessoal, aqui é o Ribeir Neto e nós estamos em mais um vídeo para o blog No Instante. Dessa vez eu trago para vocês uma matéria que eu estava querendo responder há muito tempo, que ela foi traduzida aqui para o português pela Júgia Mazon, do blog Botão de Clarice. São até 5 perguntas sobre livros, espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Eu pensei muito antes de responder essa pergunta, porque, enfim, existem vários livros que eu gostaria de morar dentro, mas aí eu colocando, analisando tudo, eu fui para a educação de um tema, em especial, que eu gostaria de morar, que é um universo de Shiva, o Calafrio, da anexo de volta, a história toda se passa em Mercy Falls, que é uma cidade pequena nos Estados Unidos, e o clima da cidade, sabe, aquela coisa de cidade pequena, de bosques, neve, sabe, eu gosto muito disso, eu sou um carioca que odeia verão, simplesmente odeio essa época do ano de todo o meu coração, assim, eu fico feliz quando eu acordo e vejo que o tempo está tramblado, e que vai chover, e que está fazendo frio, porque eu não suporto suar, assim, eu tenho aversão, e, sabe, toda a sensação que a Mary passou ao descrever esses livros, a trilogia, é fantástica, é incrível, você sente o frio, pode dar o calor que for, mas se você estiver lendo esse livro, você vai sentir o frio, você vai ver as folhas caindo, é incrível, então, com certeza, se eu pudesse morar em algum livro, seria na série Os Lobos de Mercy Falls, da Max Fowlter. Se eu pudesse ser um personagem de algum livro que eu li, eu acho que o personagem que eu escolheria ser, seria o Percy Jackson, da série Percy Jackson de Ladrão de Raios, dos Olimpianos, do Rick Ryder, Ladrão de Raios eu não entendi, simplesmente por causa do bom humor dele, esse aqui é um cara que pode estar na pindaíba, mas vai estar levando tudo no bom humor, sabe, vendo as coisas pegando fogo, mas, tipo, não estou nem aí, eu vou resolver tudo, e eu gosto desse jeito do Percy, sabe, de olhar sempre pra frente e de encarar tudo com bom humor, então se eu pudesse, e eu não sou assim, eu me seguro, mas aí se a coisa tá muito feia, eu começo a me descontrolar, a me desesperar, então eu gostaria de ter um pouquinho dessa personalidade do Percy Jackson, então se eu pudesse ser algum personagem, eu seria ele. Agora, falando de livros que eu mudaria o final, acho que das 5 perguntas, essa foi a pergunta mais difícil pra responder, porque muitos livros eu mudaria o final, livros que eu gosto de verdade, mas sabe, que justamente por eu gostar tanto, eu por um momento queria que o final dele fosse clichê, ou fosse feliz, mágico, repleto de arco-íris e unicórnios, mas nem todos os livros são assim, então eu simplesmente tinha que fazer uma lista com todos os livros que eu mudaria o final, por ordem de... de importância, eu não diria importância, mas por ordem de catástrofe, então o que ficou em primeiro lugar, e que com certeza mudaria o final, seria o A Esperança da Susana Collins, no terceiro e último livro da série Jogos Morais, porque sério, esse final aqui é ultra depressivo, sabe, se você tiver uma fase pra baixo e ler esse fim, vai se chegar no final, ver o que acontece com esse personagem, você vai abrir a janela do seu quarto e vai se jogar, se você morar no prédio, vai pro terraço do prédio e vai se jogar, enfim, porque esse final aqui não é de Deus, simplesmente assim, é um final cruel, sabe, cruel para todos, não tem uma coisa, é, sabe, é um final, enfim, se eu pudesse mudar o final final seria com certeza de A Esperança da Susana Collins, tem bem mais o que comentar. Acho que a resposta óbvia pra essa pergunta de qual livro eu gostaria de ter escrito com certeza seria Harry Potter, até porque, né, Jake Rowling, dinheiro, enfim, mas não, não vou ser tão clichê assim, eu pensei bastante em qual livro, qual livro da minha instância de ler de ter escrito, sabe, e surgiram vários, mas acho que um que se distalcou e que eu não esperava de verdade foi a série das aventuras em série do Lemon Snicket, né, Lemon Snicket, já que foi Daniel Radley que escreveu esses livros aqui. E é uma série Encontro Juvenil, ela é bem longa, né, já que são três volumes, mas a forma, o humor que foi entregado na hora de narrar esses livros aqui, e o jeito como tudo acontece, como a história é contada, eu li os três livros, mas eu só tenho o último, eu tenho que comprar os outros também, é incrível, gente, esses livros aqui, não importa a idade que você tenha, todos deveriam ler, porque é simplesmente fantástico, sabe, a vida dos Baudelaire, dos irmãos Baudelaire, é incrivelmente ferrada, mas você acompanha tudo até o final pra saber se vai ter um final feliz, sabe, se vai acontecer alguma coisa boa, e... eu não vou falar mais porque senão seria spoiler, mas enfim, se eu pudesse ter escrito uma série, ou algum livro que não tenha aqui na estante, com certeza teria sido a série dos aventuras da série, e eu não permitiria aquela adaptação com o Jim Carrey, porque eu gosto de Jim Carrey, mas ele não é o Conde Wolf, enfim. E por último, mas não menos importante, a pergunta é qual livro, qual título eu considero mais fantástico, então, pra falar dessa pergunta, eu falo justamente do livro que eu comprei por causa do título, que foi o Três Metros Acima do Céu, do Federico... eu descobri que não é Mochia, é Mochia, do Federico Mochia, eu comprei esse livro aqui primeiramente e exclusivamente por causa desse título, porque esse título, Três Metros Acima do Céu, tipo, enfim... eu acho esse título aqui hiperfantástico, e a relação com a história do livro é perfeita, toda a analogia do título tem muito a ver com o livro, então eu gosto disso, sabe, eu gosto de secar títulos de livro, e esse título aqui eu acho simplesmente perfeito e retrato uma situação do livro que é perfeita, então eu não poderia responder a outro livro, seria com certeza Três Metros Acima do Céu, e um adendo, dois metros acima do céu também tava na lista de livros que eu vou daria ao final, enfim, eu acho que vou fazer um vídeo de lista com cinco livros que eu vou daria ao final, porque... enfim... bom pessoal, foi isso, espero que vocês tenham gostado da tag, espero que, enfim, comentem, né, como sempre eu falo, comentem, deem like no vídeo, compartilhem, porque, né, vocês que vão estar me ajudando e ajudando o meu canal, ajudando a trazer mais vídeos. Obrigado pessoal, que é que foi o Herber Neto, para mais um vídeo do blog na minha estante. Tchau, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.